Nós olhamos agora para aquele menino, nós olhamos para esse Deus e nós vemos aquele que veio reparar os meus pecados. Ele é um Deus realmente de extremo amor. Ele vem para dar sua vida. Como eu tenho dito isso, é muito importante que nós, católicos, nós tenhamos em mente isso. Quando se pergunta por que o verbo se encarnou, por que Jesus veio e se fez carne, nós devemos ter isso na ponta da língua, não é? Como nós usamos muito aqui no Brasil isso, na ponta da língua, decorado. Se eu falo assim, o Senhor esteja convosco na ponta da língua, Ele está no meio de nós, é isso. Está decorado, está na nossa mente. Então, isso precisa estar na nossa mente. Por que Deus se revela naquele menino? Por que Ele se revela na carne? Para se dar a nós em sacrifício. Para morrer pelos nossos pecados. Jesus não veio aqui, dar um passeio, pegar na mão de um e de outro, dar um abraço aqui, outro abraço lá, comer pizza aqui ou sabe lá o que é onde. Não, Ele não veio para isso. Ele veio para se dar. Ele veio para morrer. Por isso, a importância de nós, católicos, termos sempre o crucifixo. E olha bem que eu estou falando do crucifixo, não é a cruz, como os protestantes usam. Coloca até uma cruz lá, mas sem a imagem do crucificado, porque se colocar a imagem do crucificado, já é idolatria. Ou se não, não coloca a imagem do crucificado, porque Deus já ressuscitou. Bem, que Ele ressuscitou, isso bem nós sabemos, graças a Deus. Mas nós precisamos saber que Ele morreu. Nós precisamos ver que Ele deu a vida. Por isso que, na igreja católica, nós temos lá sempre um crucifixo ali do lado. Aqui, Ele está aqui do lado. Está no altar. Crucifixo para nós lembrarmos como foi que Deus manifestou o amor dEle, dando a vida por nós, se dando, se entregando, se sacrificando, se oferecendo em holocausto. Aqui está. Nossa, quando eu olho, eu digo, meu Deus, foi assim que o Senhor se manifestou? Foi por isso que o Senhor veio se manifestar? Para dar-se por mim, por nós, para dar-se por todos, para nos salvar, isso deve gerar dentro de nós um entusiasmo e uma alegria, um êxtase. Nós deveríamos entrar em êxtase quando nós vemos o crucificado. e aí que nós vamos nos estender mais ainda, não é? Aí nós vemos agora o Evangelho. Todas as vezes que nós, católicos, vemos a narração da multiplicação dos pães deve estar também na ponta da nossa língua, eucaristia. A narração da multiplicação dos pães tem como meta a eucaristia. Não é simplesmente contar, não é simplesmente contar, nossa, gente, o pessoal estava numa fome, aí Jesus foi lá e, nossa, foi um espetáculo, rapaz, você precisava ver. Parecia lá o Círculo de Soleil. Nossa, foi uma coisa maravilhosa, não é? Quando o pessoal vai nos espetáculos do Círculo de Soleil, não é? Aí fica admirado com tanta coisa que é feita. Nossa, foi bonito demais. Olha, ele pegava assim, colocava a mão no cesto e dava o pão e o pessoal comia. Nossa, mas que milagre grandioso. Ele vai fazer esse grande milagre na tua vida? Não. Ele tem o poder para isso? Tem, porque ele é Deus, mas nós temos que ir mais além. Ele quer dar-se a nós na cruz para nos alimentar também. E esse alimento acontece na missa. Então, missa é sacrifício. É sacrifício, é redenção. Como é que Deus se manifesta? Ele é amor? Como é que ele mostra esse amor? Oferecendo-se em sacrifício, sacrifício? E onde é que ele se oferece em sacrifício? Na missa, no altar, que é atualizada, e nós relembramos aquela belíssima e santa, quinta-feira santa. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue, que é dado por vós. como eu sempre falo, se o catolicismo perder essa noção de sacrifício de Jesus na cruz, se perder o valor e o sentido da santa missa, nós vamos virar a qualquer coisa menos católicos, menos cristãos. Não vamos ser cristãos de verdade, porque cristão de verdade, ele precisa compreender que Deus se deu a nós, se manifestou a nós, no sacrifício que é atualizado, que é renovado na missa, e que nós precisamos da missa. A missa é necessária. Não estava aquele ditado aí, fique em casa, então agora é, vão à missa. Católicos de verdade, vão à missa, porque Satanás, ele está investindo pesado. Agora ele está investindo com mais peso ainda. Primeiro, ele investiu lá no século XVI com o grande evento, entre aspas, do protestantismo. E a primeira coisa que o protestantismo fez, foi tirar a missa, o sacrifício. Até gostaram, até que ficou com a palavra de Deus, tudo maravilhoso, mas tirou a essência. A essência da salvação, da humanidade, está no sacrifício, no sacrifício, na santa missa que acontece. Tire o sacrifício da missa, não tem salvação, não tem redenção. Quando é que nós vamos entender isso? Sem o sacrifício, não há redenção, não há salvação. Enquanto nós estávamos no Antigo Testamento, em que Deus preparava a salvação que viria pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, até então, não houve redenção. Só houve preparação. A verdadeira redenção, não havia. O sacrifício da nova aliança, esse sim, o da antiga aliança, não teve redenção. O sacrifício da nova aliança, sim, que se dá por meio de Jesus Cristo, porque antes eram animais, agora é o próprio Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem missa, não há redenção, meus irmãos. A palavra nos dá o conhecimento, mas a redenção se dá com o verbo que se encarna no meio de nós e dá a vida pela nossa salvação, como São João está dizendo na primeira leitura. Então, o evento lá do protestantismo nos tirou. Graças a Deus, nós não, não é? Os bobos que se deixaram se levar, sim, passaram a negar a redenção que se dá no sacrifício. Fala-se até do sacrifício, mas não participam mais do sacrifício. Eles fazem até uma imitação, fala de uma tal de santa ceia, mas não é redenção. Na igreja católica acontece a redenção. Agora está acontecendo a redenção? Em qualquer parte do mundo está acontecendo o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se manifesta. Quando nós vamos à missa, nós temos que ir com esse pensamento. Eu estou indo para estar, estar. Nesse momento de redenção, de salvação que se dá no sacrifício da missa e depois ele se dá a nós em alimento. Então, o primeiro evento é o protestantismo. Depois, os grandes teóricos começaram a falar, a dizer, falar que Deus não existe, provando com seus sofismas e tudo mais. e muitos acabaram entrando nessa onda também e começaram a dizer que realmente Deus não existe, o que importa é o homem, é o ser humano, o homem se tornou o centro. Se o homem se torna o centro da vida do homem, então, não tem missa também. Porque o centro da vida do homem é o verbo encarnado, Deus se dá a sua carne por nós. Então, ali está o centro, o verdadeiro homem que vem redimir o homem. O homem Deus sem pecado vem redimir o homem. Então, essas teorias que foram surgindo e que estão agora em evidências nas nossas escolas faculdades estão fazendo tudo justamente para que isso seja cada vez mais dito, falado. Por exemplo, uma criancinha filha de pais cristãos, então, significa que ela é cristã, ela chega em casa, ali, a vivência dos pais indo na missa, falando de Deus para ela, rezando em casa, contando historinhas, histórias que nos ajudam na compreensão desse mistério da redenção, as histórias bíblicas, as histórias de santo, isso tudo sendo contado em casa e aquela menina aprendendo tudo isso, ela chega agora da escola e diz assim, papai e mamãe, Deus não existe, a professora disse que Deus não existe, imagina, se ela diz que Deus não existe, mamãe para de rezar, você está falando besteira, papai, contando essas histórias bobas, Deus não existe, se Deus não existe, não precisa rezar, se Deus não existe, não precisa acreditar na existência de Deus, porque ele não existe, na concepção dos ateus, e se Deus não existe, não precisa ir para a missa, não é isso que está acontecendo com os nossos jovens, cristãos que participavam de grupos jovens, eram ministros da Eucaristia, faziam um monte de coisas, agora foram, e os pais agora estão aí tudo rezando, para que os filhos retornem, porque eles estão dizendo que Deus não existe, então, se Deus não existe, não é a manifestação, se Deus não existe, não existiam os resmagos, se Deus não existe, Deus não preparou a história da nossa redenção pelo Antigo Testamento, se Deus não existe, não existiu o paraíso terrestre, se Deus não existe, não existe o céu, se Deus não existe, não existe o inferno, não existe o purgatório, se Deus não existe, não existe nada, só existe nós, só nós existimos, e a nossa vida se torna só isso aqui, então, gente, se Deus não existe, e não há céu, não há eternidade, então, vamos comer, beber, e vamos fazer o que nós quisermos dessa vida, vamos deixar de amar, vamos matar, vamos fazer aquilo que é mais importante, o que é o mais importante? O que é o mais importante? É o que eu penso, e é o que eu faço, e é o que eu quero, isso é o mais importante, olha que coisa, aí Satanás, repito, quer tirar de nós, a missa, aí vocês viram, que dificuldade, que situação difícil, nós vivemos, nesse início, dessa pandemia, a primeira coisa, que veio acontecer, foi que feche as igrejas, mas os supermercados, continuaram abertos, e os outros também, embora, tinha ali uma coisa, também apertou daqui, apertou dali, mas sempre, vejam só, o ponto de, recentemente, eu não sei se foi lá, no Rio Grande do Sul, estava lá, aquele bispo, celebrando, a missa do Crismos, crismando lá, tudo certinho, um atrás do outro, pelas fotos que nós vemos, e de repente, chega lá, um pessoal, e numa falta, de educação, que vem do inferno, essa falta de educação, ela vem do inferno, mandou, o bispo, encerrar a missa, como pode, uma coisa dessa, e o bispo lá, junto com outro padre, não tiveram outra alternativa, se não encerrar a missa, gente, a missa, não pode ser encerrada, a missa, não pode parar, começou, tem que ir até o fim, mas o homem, está se tornando, o tal maioral, achando-se, o dono, do mundo, que eles têm, a capacidade, de ir, numa missa, que está sendo celebrada, e me desculpe, eu dizer, não colocando os padres, abaixo, mas era o bispo, que estava celebrando, um bispo, e celebrando, o crisma, justamente, aquela missa, que estava, permitindo, que aqueles jovens, entendessem, que eles, a partir daquele momento, eles precisariam, se tornar soldados, de Cristo, morrer por Cristo, aperfeiçoando, entre aspas, a fé deles, que eles aprenderam, dos padrinhos, e dos pais, naquele momento, em que estão ali, para dizer assim, agora, eu sou cristão, até morrer, eu sou católico, até morrer, chega, umas pessoas, e encerrou a missa, e o sacerdote, que estava ali, com o bispo, ele contando, que, nossa, ele disse, é como se tivesse tirado, algo de dentro de mim, tirou mesmo, tirou Deus, tirou a missa, tirou o sacrifício, quer matar o cristianismo, quer matar o catolicismo, tire a missa, Satanás, sabe muito bem disso, e ele está se utilizando, agora, de todas essas coisas, porque quer matar, o catolicismo, eu falo catolicismo, para nós entendermos, que aqui está a base, do cristianismo, quer matar, o cristianismo, tire a missa, e aí, o sofrimento, de tantas pessoas, mas aqui, eu quero dizer também, o heroísmo, de tantos sacerdotes, que mesmo, dentro disso, encontraram formas, de celebrar, a missa, celebrando para um, celebrando para outros, outros, querendo preservar, sua vida, ficaram ali, com medo, aqui, não quero entrar, no mérito, eu quero entrar, da seguinte forma, mas, teve padres, que deram a vida, e teve cristãos, que deram a vida, também, e aqui, eu digo agora, para vocês, as missas, foram liberadas, com todas, as restrições, necessárias, e aí, por que, que você, não está indo, a missa, mais, olha, aqui, em Cachoeira Paulista, nós temos, um privilégio, nós temos, a paróquia, de Nossa Senhora Aparecida, nós temos, a paróquia, de Santo Antônio, nós temos, a paróquia, de São Sebastião, nós temos, aqui, a Canção Nova, que tem, missa, seis, sete, meio-dia, dezoito horas, com as exceções, quando tem, segunda-feira, tem a missa, das quinze horas, na quarta-feira, ainda tem a missa, das vinte horas, e, na, na quinta, tem a missa, das dezesseis horas, é uma vergonha, em Cachoeira Paulista, ter pessoas, confinadas, dentro de casa, os católicos, e não indo, à missa, foi um desespero, no começo, mas agora, passou o desespero, católicos, de verdade, se for preciso, ir lá, nas coxinhas, em busca, de missa, vão, lutem, porque, eu estou dizendo, e termino agora, tudo isso, está sendo, uma preparação, para que, as autoridades civis, nós já vimos, no começo, como aconteceu, e nós vimos, a falta de educação, que veio do inferno, como eu disse, com as suas leis, proibiram, a missa, e isso, tudo, é uma, preparação, para a verdadeira, proibição, que virá, a verdadeira, proibição, virá, essa, foi apenas, um ensaio, e parece, que deu certo, tenho, que admitir, estou, até, usando, o verbo, parecer, para amolecer, um pouquinho, parece, que deu certo, Então, eles experimentaram, quando eles, decretarem, mesmo, aí, nós vamos ver, meus irmãos, catacumbas, catacumbas.